De querer, de tanto te amar, até o meu sexto sentir eu posso despertar A lua é a leste em mim, e a tira em toda a noite eu penso em você De mal ao contrário, pois o passado me leva a querer Em você, o meu distúrbio, minha licença, meu sonho consciente, a alcinação Os meus cinco sentidos estão desvençando as mãos De verdade, a alma e a tira em mim, e a tira em mim, e a tira em mim Em você, o meu sexto sentir eu posso despertar Em toda a noite eu penso em você e minha mente Eu sei que é a luz e não são coisa da minha mente De tanto te querer, de tanto te amar, até o meu sexto sentir eu posso despertar Em toda a noite eu penso em você e minha mente Eu sei que é a luz e não são coisa da minha mente De tanto te querer, de tanto te amar, até o meu sexto sentir eu posso despertar Em toda a noite eu penso em você e minha mente Eu sei que é a luz e não são coisa da minha mente Eu sei que é a luz e não são coisa da minha mente De tanto te amar, até o meu sexto sentir eu posso despertar Sexto sentir eu posso despertar Quem é que diz a senhora do Saneiro Moelso Mariano? Então responda pra minha senhora Se tá ruim com elas Se vai ser feita Vamos logo Próximo Dobre,慢ando pra gente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL